Tomou posse hoje o novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff disse que o principal desafio do novo ministro será articular políticas de longo prazo que vão ficar como legado para as próximas gerações. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Mangabeira Unger, novo ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, é professor e filósofo. Ele retorna à pasta que já comandou entre 2007 e 2009. Unger substitui Marcelo Nery, que estava no cargo desde março de 2013. A presidenta Dilma Rousseff destacou as contribuições de Nery e deu as boas-vindas ao novo ministro. A missão da Secretaria de Assuntos Estratégicos é assessorar a presidência no planejamento e na formulação de políticas públicas de longo prazo. Na mensagem ao novo ministro, a presidenta Dilma Rousseff destacou os dois grandes atuais desafios para construir esse futuro, que passam pela educação e economia. Essas diretrizes se complementam, mas elas têm de ser desdobradas. E nós precisamos ligar todas as políticas de curto prazo a uma visão de longo prazo do nosso país. Nós sabemos que o Brasil precisa de caminhar no sentido da competitividade, da entrada na sociedade do conhecimento. E isso é imprescindível para que nós tenhamos também a continuidade da inclusão social e do crescimento econômico. Precisamos da inovação em todas as esferas, em todas as atividades. E, para isso, um ensino formal de qualidade, um ensino formal que atinja brasileiros e brasileiras desde a creche à pós-graduação é um dos instrumentos essenciais. E, para isso, um ensino formal de qualidade, um ensino formal de qualidade que atinja brasileira,